Música Realizar sonhos não tem preço e participar deles é melhor ainda. A Construtora União participa de dois estilos de sonho e hoje eu estou num bem diferenciado. Além de transformar o sonho da casa própria em realidade, a Construtora União forma franqueados de sucesso. E hoje é a vez de Balsamo e eu estou aqui com os dois diretores, a Cristiana e o Arthur. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tudo ótimo. É um prazer muito grande estar aqui em Balsamo, cidade que a Construtora União já executa obras e a partir de agora conta com uma sede linda, com toda uma equipe de profissionais, com todo o seu escopo para a criação de projetos, engenharia e arquitetura. Vale ressaltar que a aprovação do crédito tem menos de 24 horas, com todo um time completo para poder mostrar não só as obras já sendo executadas, mas também aquilo que já foi feito. E também todo um escopo na internet de entrega de chá, assinatura de contrato, a Construtora União se mostra um sucesso nessa região e vem ganhando campo e crescendo muito por aqui. E a gente agradece muito a oportunidade de participar não só do sonho da casa própria de Balsamo, mas dessa realização de mais uma empresa dessa família. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse momento, sobre a expectativa de vocês. Acho interessante que tem muita gente que vai nos assistir também que é de Balsamo, sobre o endereço, o local que eles podem estar vindo para procurar aqui. Eu vou começar um pouquinho com o Arthur. Olá, boa tarde. Estamos aqui inaugurando a nova sede nossa de Balsamo, Construtora União, que já tem 13 anos de mercado, mais de mil construções feitas. Temos também 200 a mais obras já em andamento. Estamos aqui para começar a progredir a cidade, fazer com que ela prospere e que tudo venha a crescer aqui junto com a Construtora. Nós estamos inaugurando hoje uma nova etapa da nossa vida empresarial e agradecemos ao Alexandre que nos deu essa oportunidade, a minha esposa e a Deus principalmente por ter nos dado esse sonho e nos propiciar realizar o sonho da casa própria de muitas pessoas. É muito bacana participar do sonho da casa própria, a Construtora União conhece bem esse sentimento, vocês vão gostar muito de fazer parte disso. E eu vou entrevistar a Cristiana também, que é uma pessoa que fez um trabalho conosco já muito grande até esse momento, seja montando a sua empresa, treinando, indo até São José do Preto. Cris, eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo qual o endereço, qual é o horário que elas vão poder estar vindo aqui, trazer a documentação e conquistar a sua casa própria. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e toda a equipe da União, Construtora União, que tem nos ajudado bastante e aos clientes novos que vão realizar o sonho da casa própria. Será muito gratificante ver esse sonho ser realizado. Nós estamos no endereço na rua Conchita, 219, no centro de Bálsamo. Viu só que bacana, pessoal? Agora Bálsamo conta com a Construtora União e com toda a nossa performance para transformar o sonho da casa própria. E você de Bálsamo, da região, você que é próximo, mora a mais de, sei lá, 100 quilômetros daqui, pode ficar tranquilo. Essa equipe está à disposição para atender você, vai dar todo o suporte, vai até a sua cidade, vai buscar levar para você o conhecimento sobre o terreno em construção, a simulação. Essa modalidade é importantíssima para você que já paga lote, que as parcelas vêm subindo todo mês e pretende quitar e construir sua casa própria. Tudo isso num único ambiente e num único financiamento você encontra aqui em Bálsamo, na rua Conchita, número 219, no centro. Quero parabenizar vocês, desejar sucesso, que vocês cresçam muito no que depender da Construtora União. Não será medido esforços para que tudo isso aconteça o quanto antes. Vale ressaltar que tudo depende do Criador e de Deus e eu tenho certeza que Ele está do lado dessa parceria e que por aqui muitos sonhos se tornarão realidade. Muito obrigado a vocês e como sempre, Construtora União. Você sonha, nós realizamos.